Hoje eu sou de H fazendo uma cobertura, que eu não sei mais ou menos muito o que é não, porque eu não abri o meu da Tatá não, porque não deu tempo. É coisa de cinema. Tu viu o Dede Santana? Tá a cara do Cid Moreira. Boa noite. Estou aqui com o Falcão. Falcão, tudo bom? Tudo bom. Só porque eu sou fã teu e muito, né? Mas, rapaz, claro, eu sei que você fala, a culpa é sua, bicho, eu não fumo mal gosto. Desde que tu fica no bar do véio ali comendo aquelas costeiras de tambaqui ali perto da... Não, senhor, tabosa. Falcão, a primeira coisa que me chamou a atenção é o seguinte, ou eu estou ficando rico ou você está meio pobre. Por quê? Porque o tênis é o mesmo, senhor? É mesmo. Isso é uma... A questão não é pobreza nem que eles não, é de... Acaba ser fashion. Nós dois somos fashion, porque isso aqui está na moda, rapaz. Inclusive, se o resto está longe, está com o bicho dessa semana. Mentira. E aí, como é que é o filme aí? Rapaz, o filme é uma história muito legal. Eu pensei que o nome do filme era A Casa de Cera. Por quê? Porque o Dede está aparecendo assim, uma estátua de cera. Ele está a cara do Cid Moreira. Boa noite. O filme é muito legal. Agora a gente vê que o personagem que é um chinês meio doido, que vive lá pelo meio do mato no Queixadá. Eu gosto muito de você, viu? Que você mandasse aí um beijo para a Roça e Clé e para o Alex Nogueira, do Sol de H. Eu estou inclusive, eu estou defendendo. Os cretados me chamando faz tempo para ir lá, na pancada do Sol de H. Grave aí que eu vou, viu? Me aguarde. Só uma rota corra. Sabe aquela tua música? É melhor viver do lado saudável e feliz da vida do que morrer com a boca cheia de formiga. Sabe o que é? Só queria que você, na televisão, dissesse que você vai deixar eu gravar essa música sem eu pagar nenhum tostão porque eu não tenho dinheiro. Pode me gravar à vontade, rapaz. Aliás, se você gravar, dá-lhe uns trocados. Valeu, Falcão. Ela me atrapalhou duas vezes. Próximo sou eu. Tu acha que ele fala comigo, Alexandre? Dessa Tana. Oi. A primeira lembrança que eu tenho sua, naquele filme Planalto dos Macacos, você na praia, Didi, esquiando, com aquele tubarão de ferro todo furado. Que diabo era aquilo? Que diabo. Você não era aquele tubarão de ferro? O tubarão não afundava. Não afundava, ainda tinha uma estrela pintada nele. É, fizeram o tubarão que ele não conseguia afundar. A tecnologia. A tecnologia, em 1976, o primeiro filme do Mussum, não é não? Foi. Exatamente. Foi o primeiro filme do Mussum. Foi o primeiro filme. Eu tinha levado ele pra televisão, quem lembrou ele pra televisão, fui eu, né? Primeira mão pra você. Nós estamos começando agora em fevereiro, saltimbancos, trapalhões, rumo a Hollywood. Dedé, Didi e o Sargento Pincel. É mesmo? Me leve? Vamos fazer pelo menos uma ragata. Vamos lá, uma ragata aqui. Eu posso dar um beijo em você, vem aqui. Alder Gomes, o Chaolin do sertão. O que é que depois que eu comecei a fazer a sua moda, você abandonou? Você é pra estar com esse chapéu. O pessoal lá na jangadeira, lá no Sol de H, tá me chamando de Alder Gomes, aí tu faz um negócio dele. Hoje, exclusivamente, há nos poucos dias que eu tô sem chapéu. Sintetiza o filme em 14 segundos. 14 segundos. Rapaz, é um filme de torate e tela, de muita voadora na pleira, muita marmota, muito bongango. E de muita paixão também. É um filme, o tanto que é pra se catitar. Só mais duas questões pra gente acabar aqui rapidinho. Conta aqui, o próximo. O próximo, o filme no final do ano, o Cine Olho de Dois, pra lançar em 2017. Outra, tu me bota? Rapaz, tem uma cena aí de um cabo que é preso e é estuprado na cadeira. Vou demais. A arte é, a vida imita a arte, não é não? E só mais pra terminar, o Leão, sobe ou não sobe esse ano? Sobe. O Leão tá tão atrasado que já vai subir direto pra primeira. Valeu, Alder. Beleza? Eu estava aqui acompanhando você, a sua entrevista, você estava falando de vento. Rapaz, o vento fresco do cearense. Vamos fazer o seguinte, você vai fazer entrevista com o sotaque cearenseiro do filme, porque um filme do Nordeste, o flandestino não dá. Eu não sei se eu vou, não sei se, como não tem a câmera, se eu sei. Não, mas não fala assim não, pelo amor de Deus. Mas sabe o que que é? É porque eu não tô com a roupa do Armandinho, eu não tô com o cabelo do Armandinho, eu não tô com aquele cordão, a pulseira do Armandinho, aquilo baixa um caboclo, que aí vem todo o cearense só quando ele tá de Armandinho. Ah, quando baixa o caboclo em tu, aí vem o cearense? Baixa o caboclo aí, atrás. Enfim, o DNA já tá aqui do cearense. Ah, tu é cearense? Não, meu pai, cearense, meus avós. Nascer aonde? Nova Russas, Hidrolândia. Com essa cabeçazinha assim, branca, com esses olhos claros, nunca? Nunca, nunca, nunca. Eu nasci no Rio, mas o DNA é cearense. Ah, porque tu mandasse aí um beijo pra Rociclé, Alex? Rociclé é maravilhosa, linda, já peguei. Quem? Já, não, já peguei, eu digo, enfim, vocês entenderam. Alex Nogueira, o Titela. Esse também, Titela. E eu? Vou pegar. E eu vou fazer uma coisa que todos os cearense queriam fazer com você. Ô, meu Deus, o quê? Ó o carro do leite. Valeu. Pronto, já peguei. Pronto. Quem pegou fui eu. Fiz um carro do leite no homem. Aí falava a Fátima Bernardo que eu peguei no... Eu fiz um carro do leite. Eu gostaria, mas tu gostou? Rapaz, é meio mole, é isso.